Miss Rockies 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 Miss Rockies 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 Juro tô bem fly, siento-me no sky Io é minha mãe, Morena não vai Entra nessa wave, juro que vas adorar Mostra por essas minas que como você não há Elles me aquecem, tamu bagulho fodido Quando dei longe fico no vazio E quando tô contigo dia a dia é diferente Tudo se complica quando tu ficas ausente Tem gosto de princesa e filhinha de papai E também de mamãe Lá bicho combina com essa bunda muito falha Chama-me com a língua quando quero que eu caia E me diz, vem cá Temos muito tempo pra ficar Já não temos tempo pra brincar Já não temos tempo pra brincar Eu quero estar contigo every day Não me importa o outro, my baby Se só tem menos eu não sei Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de nós dois E daquele bairro muito crazy, baby E do teu sorriso que cativa Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de nós dois E daquele bairro muito crazy, baby E do teu sorriso que cativa Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de nós dois Eu tô com saudade, tô com saudade Vem mamacita Vem cá fica no meu bloco Vem mamacita, mamacita Eu tô com saudade Vem mamacita Vem cá fica no meu bloco Vem mamacita Vem mamacita Mamacita Eu quero estar contigo every day Não me importa o outro, my baby Se eu termino, já não sei Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de nós dois E daquele bar muito crazy, baby E pro teu sorriso que cativa Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de nós dois E daquele bar muito crazy, baby E pro teu sorriso que cativa Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de você Eu tô com saudade de nós dois Eu tô com saudade de você 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 A CIDADE NO BRASIL